Onde nós tá, porra? Tá dois a quatorze, porra. Tá aí eu tá o feijão, porra. Tomar no cu, porra. Quatorze quem tá é nós. Quem tá na quatorze é nós, porra. A tomar no cu, porra. Tô em casa, porra. Aqui eu não saio mais não. Vocês levou muito tiro, peidaram a beça, abandonaram o machado. Morreram da guerra, então se reforça, porque nós vai de novo. O Popeye quer o machado, aguacho São Leopoldo, o urso falou pra tu. Melhor tomar cuidado, tá faltando isso aqui, pra tropa ir lá no barro. Vocês peidaram o baixinho, chamaram o polícia, veio até com o caveirão. Pra tirar nossa vida, fala que é brabo, mas a cena foi triste. Então cadê o sem fuzil que cês posta no Twitter? Dois a zero é o caralho, nó demos goleada. E o placa aumentou, sete a zero, pajamaque. Dois a zero é o caralho, nó demos goleada. O rico vai no machado, e o terrível vai na guacha. Dois a zero é o caralho, nó demos goleada. O rico quer o machado, e o terrível quer a guacha. Você levou muito tiro, peidaram a peça, abandonaram o machado. Correram da guerra, então se reforça, que nó vai de novo. O Popeye quer o machado, aguacho São Leopoldo, o urso falou pra tu. Melhor tomar cuidado, tá faltando isso aqui, pra tropa ir lá no barro. Vocês peidaram o baixinho, chamaram o polícia, veio até com o caveirão. Pra tirar nossa vida, fala que é brabo. Mas a cena foi triste, então cadê o sem fuzil que cês posta no Twitter? Dois a zero é o caralho, nó demos goleada. Dois a zero é o caralho, nó demos goleada. Que o rico quer o machado, e o terrível quer a guacha. Dois a zero é o caralho, nó demos goleada. Que o rico quer o machado, e o terrível quer a guacha.